Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, seu canal sobre paleontologia e o mundo para a história. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui duas notícias envolvendo dinossauros que saíram nas últimas semanas, que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar aí com vocês, incluindo briga de anquilosauro e a origem dos sacos aéreos em dinossauros. Vamos falar mais sobre isso logo após a vinheta. Antes de começarmos a falar propriamente das novas notícias, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os novos inscritos no canal. No momento que eu estou gravando isso aqui, acabamos de passar 2 mil inscritos, né? Então, olha só, parabéns para nós. Eu agradeço demais a inscrição de vocês e agradeço a todo mundo que compartilha os meus vídeos, que indica para os amigos, que dá apoio, que interage nos vídeos, pô, isso me ajuda demais, né? E além de passarmos aí os 2 mil inscritos, o paleoblog agora também está devidamente monetizado, né? Então, pô, só sucesso, só sucesso. Agradeço demais aí a todos vocês, vocês são ótimos. Outra coisa inédita foi que pela primeira vez na história desse canal, um vídeo passou de 10 mil visualizações. No caso, o paleovlog mais recente, em que eu falo ali de diversas notícias da paleontologia, incluindo a que mais chamou a atenção, que é sobre as novidades sobre o espinossauro, né? E esse vídeo está com 11 mil visualizações no momento, né? Então, muito obrigado, espinossauros, por manter esse canal funcionando, né? Apesar de eu não gostar tanto de você assim, mas valeu. E como é de praxe aqui no canal, agora que a gente passou de 2 mil inscritos, eu estou pensando em fazer uma live de comemoração aí na semana que vem, né? Uma live para eu responder perguntas, comentar notícias, falar de umas coisas aleatórias, né? Enfim, o que der na cabeça na hora, né? Uma mistura de live comemorativa com live de fim de ano, né? E o que vocês acham disso, né? Deixem aí nos comentários se vocês querem ou não, se vocês assistiriam ou não, até porque não tem motivo fazer um negócio que ninguém vai assistir, né? Que ninguém vai participar. O maior medo é fazer live e não vai participar ninguém, né? Bom, deixem nos comentários se vocês querem, se vocês assistiriam. Enfim, vamos para o assunto do vídeo. A primeira notícia diz respeito aí às evidências de combates entre anquilosauros. O novo estudo foi feito por Arbor e colaboradores e publicado no dia 7 de dezembro. Nesse trabalho, os pesquisadores analisam o holótipo do anquilosauro americano Zulcrurivastator. Um animal descoberto em 2014 e descrito em 2017 no estado de Montana, que viveu aí há 75 milhões de anos atrás. O fóssil de Zul é impressionante, assim. Ele está bastante completo, está bem preservado. É um negócio simplesmente lindo de se ver. E estudando esses fósseis, os pesquisadores perceberam que alguns osteodermas, que são ali as placas ósseas que formam a armadura desses dinossauros, eles apresentavam sinais de terem sido danificados e terem passado por diferentes estágios de cura. Algumas estavam completamente curadas, outras apenas parcialmente curadas, né? Mas algo curioso que eles notaram é que esses osteodermas danificados, eles seguiam um padrão simétrico no corpo do animal, encontrando-se nas laterais do animal, perto ali da região pélvica. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, basicamente na mesma região. E isso levou esses pesquisadores a considerarem que esses ferimentos não foram causados pelo ataque de um predador, que deixaria aí marcas mais distribuídas ao longo do dorso do animal, né? Mais aleatórias. Mas elas seriam o resultado de um comportamento de combate intraspecífico, ou seja, entre animais da mesma espécie. Por estarem numa posição simétrica em ambos os lados do animal, os pesquisadores argumentam que estes osteodermas, eles foram danificados em um combate contra outros anquilosauros, onde os animais ficariam se batendo com as clavas até um deles desistir. Por esses ferimentos se encontrarem num local muito específico, isso poderia indicar que isso seria algum tipo de combate ritual de corte, onde, por exemplo, machos se enfrentariam para conquistar uma fêmea, né? E isso levou esses pesquisadores a afirmarem que as clavas da cauda dos anquilosauros elas não evoluíram por uma questão de defesa contra a predação, ou ao menos não só por isso, mas principalmente evoluíram como armas de combate intraspecífico moldadas por seleção sexual. Isso significa que essas clavas teriam surgido para o combate entre animais tentando conquistar um parceiro ou parceira. As clavas dos anquilosauros serem utilizadas em combates um contra o outro não é uma ideia nova, mas é uma possibilidade muito pouco estudada entre os paleontólogos. Então esse estudo vem para preencher meio que essa lacuna. A ideia de que as clavas teriam origem por meio de seleção sexual vem por dois motivos principais. Primeiro, a já citada simetria entre os ferimentos. Animais que desenvolvem estruturas de combate intraspecífico, muito especializados, eles geralmente entram em combates bastante ritualizados, né? E não no sentido de fazer um ritual místico, mas por seguirem o mesmo padrão específico de comportamento, de ação, de combate mesmo, nos locais onde eles vão se bater. Por exemplo, girafas machos lutam utilizando seus pescoços de uma forma bastante específica, acertando quase sempre nos mesmos locais. É mais um teste de resistência do que de força especificamente. O mesmo acontece com alguns animais que desenvolvem chifres e galhadas, como os alces, por exemplo. E em todos esses animais, os machos que possuem as maiores e mais fortes estruturas geralmente saem como vencedores e conseguem aí reproduzir com a fêmea ou com o macho, né? Que eles estão tentando cortejar, né? E a ideia geral desse trabalho é que o mesmo acontecia com as clavas dos anquilossauros. Outra razão para se crer nisso é que aparentemente a clava só se desenvolvia por completo em animais que atingiam a fase adulta, ou seja, que atingiam a maturidade sexual. Animais jovens não a possuíam ou a assistiam de forma muito pouco desenvolvida. E isso é mais um sinal de que essa estrutura tinha uma função selecionada por questão reprodutiva. Nesse caso, ainda dá para a gente fazer um questionamento, a gente ainda precisa de mais estudos, pois o registro fóssil de filhotes e de jovens anquilossauros, ele ainda é muito, muito limitado. Praticamente tudo que a gente tem são de alguns fósseis de pinacossauros jovens, né? Então precisamos de novos fósseis. Mas é uma das evidências que eles citam no trabalho. Mas Alberto, se as clavas eram utilizadas para combate intraspecífico, então quer dizer que os anquilossauros não usavam contra predadores? Uma coisa não exclui a outra, tá gente? Armas utilizadas em combates contra animais da mesma espécie podem ser igualmente eficientes contra predadores. E de fato, assim, uma porrada bem dada de um anquilossauro mandaria o joelho de um tiranossauro para o espaço, sabe? Eles ainda tinham força suficiente nessas clavas para pulverizar os ossos de um predador. Nossos pesquisadores desse artigo, eles até fizeram uma análise entre o tamanho dos predadores nos ecossistemas dos anquilossauros, relacionando com o tamanho da clava dos anquilossauros, né? E nesse caso, quanto maior a clava, melhor, porque ela causa mais dano, consegue imprimir mais força no golpe. Mas eles não foram capazes de encontrar uma relação entre o crescimento das clavas nos anquilossauros e o crescimento dos predadores no seu ecossistema. Não existe uma relação clara entre esses dois fatores. Com tudo isso, o resultado que eles encontraram é que a defesa contra predadores não seria a principal pressão para o surgimento da clava dos anquilossauros, mas se o combate entre os animais da mesma espécie para reprodução teria sido o principal motivador. E deveria ser muito legal ver um combate entre dois anquilossauros, né? Um ficando um do lado do outro, né? E se batendo com as clavas um do lado do outro, assim. Deveria ser muito dolorido, né? Deve ser por isso que eles tinham uma armadura tão grossa, mas devia ser muito da hora de ver. Imagina aqueles pesos pesados se batendo com aquelas clavas, um negócio simplesmente animal, assim, de ver. Então, muito legal esse trabalho aí falando sobre o combate entre específico e anquilossauros, né? Vão ler o artigo completo para ter mais informações sobre esse caso. Como sempre, as fontes que eu utilizo nos vídeos estão na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá ver mais tarde. E a segunda notícia sobre a qual eu queria falar é sobre um estudo de brasileiros. Mais especificamente, é um trabalho publicado no dia 9 de dezembro e feito por Tito Aureliano, Aline Gillard, Rodrigo Miller, Leonardo Kerber, Flávio Preto, Marcelo Fernandes, Frezia Ricciardi Branco e Matthew Weddle, que pelo nome a gente vê que não é brazuca, né? Mas tá aí junto com esses brasileiros. O Tito e a Aline, é sempre bom lembrar, eles também são divulgadores científicos, lá no excelente canal Colecionadores de Ossos, que inclusive postou um vídeo sobre esse caso aí que eu vou falar aqui. Então depois vocês vão lá dar uma olhada nesse vídeo, beleza? Mas depois vocês terminarem aqui, hein? Pois bem, essa pesquisa, conduzida por essa gente maravilhosa, fala sobre as origens dos sacos aéreos em diferentes linhagens de arcossauros. O que são os sacos aéreos? Resumidamente, os sacos aéreos, eles são estruturas ligadas ao sistema respiratório de alguns grupos de animais, que se espalha pela cavidade torácica e abdominal desses animais. E inclusive esses sacos aéreos penetram nos ossos desses animais. Aves possuem sacos aéreos, assim como dinossauros terópodes no geral e dinossauros saurópodes, além de pterossauros também possuem sacos aéreos. E quais as funções dos sacos aéreos? Elas possuem várias funções. Primeiro, que ajudam na respiração desses animais, tornando a respiração desses animais mais eficiente. As aves, hoje em dia, por exemplo, têm a respiração mais eficiente entre todos os vertebrados. Segundo, eles os deixam mais leves, algo que ajudou os pterossauros e as aves a alçarem voos, e também ajudou os saurópodes a ficarem tão grandes. E terceiro, que ajudam a refrigerar o corpo. Sim, os sacos aéreos, eles são tipo um ar-condicionado interno natural de dinossauros e pterossauros. E isso foi muito importante para os dinossauros, muito útil para eles, pois eles viviam num mundo muito mais quente do que a gente vive hoje. Imagine aí um titanossauro de mais de 20 metros de comprimento e pesando dezenas de toneladas. Além dos saurópodes terem sido animais de sangue quente, eles ainda estavam sujeitos a gigantotermia, que é quando os animais maiores produzem um calor interno maior por uma questão física ali do seu tamanho, e ainda viviam num mundo muito mais quente que hoje em dia. Então eles eram praticamente usinas de energia ambulante. E os sacos aéreos desses animais, eles eram de vital importância para esses gigantes não derreterem por dentro. Mas quando surgiram os sacos aéreos? Bom, já que os sacos aéreos são estruturas comuns, aí a dinossauros saurísticos e pterossauros, poderíamos pensar que eles surgiram em algum momento antes das duas linhagens se separarem. Então, surgindo ali no mínimo entre o último ancestral comum entre pterossauros e dinossauros. Não é? Faz sentido. Ou talvez poderíamos dizer que os sacos aéreos em dinossauros e pterossauros surgiram independentemente, e os sacos aéreos em saurópodes e terópodes são homólogos, ou seja, têm a mesma origem. Também poderíamos pensar assim. Mas de acordo com essa nova pesquisa, não é bem assim. Na verdade, de acordo com os pesquisadores, os sacos aéreos evoluíram três vezes independentemente. Sim, por essa pesquisa nós podemos ver que os sacos aéreos em terópodes, saurópodes e pterossauros evoluíram separadamente, sem ter uma origem em comum. Para chegar nessa conclusão, foram analisados os fósseis de três dinossauros primitivos do período triássico brasileiro, o Buriolestes, o Pampadromeus e o Gnatovorax. Os dois primeiros são sauropodomorfos basais e o último é um herrera saurídeo. Analisando as vértebras desses dinossauros, foi possível perceber que eles possuíam aberturas laterais, pequenos furinhos ali do lado dessas vértebras. Aberturas como estas, de fato, são por onde sacos aéreos geralmente adentram os ossos. Mas nesse caso, essas aberturas eram muito pequenas, indicando possivelmente que elas tinham outra função, como, por exemplo, um tipo de intrusão de vasos sanguíneos para melhor irrigação dos ossos, talvez. Além disso, as análises com tomografia computadorizada, elas revelaram que a estrutura interna dessas vértebras, ela era bem densa, né? Algo que é o contrário do que a gente espera encontrar se essas vértebras estivessem permeadas por sacos aéreos. E isso são evidências fortes de que esses dinossauros basais ainda não possuíam sacos aéreos. Mas como isso interfere na história evolutiva dessas estruturas? Vamos pensar na primeira hipótese de sacos aéreos homólogos, ou seja, tem a mesma origem em pterossauros e dinossauros. Se isso fosse verdade, nós deveríamos encontrar evidências de sacos aéreos tanto em pterossauros basais, dos quais nós não temos muito material para averiguar, o registro fóssil de pterossauros basais é bem escasso e a gente deveria encontrar em dinossauros basais. O problema é que, no caso dos dinossauros basais, este estudo nos mostrou que duas linhagens, os sauropodomorfos e os herrera saurídeos, não tinham essas estruturas ainda. Então essa hipótese é bastante improvável. A segunda hipótese de que sacos aéreos evoluíram em pterossauros e em dinossauros separadamente, mas são homólogos em terópodes e saurópodes, também é improvável. Não foi analisado o esqueleto de nenhum terópode basal nesse estudo, mas foram vistos sauropodomorfos basais. E esses sauropodomorfos basais não tinham sacos aéreos ainda. As aberturas nas laterais das vértebras, como um sistema vascularizado mais desenvolvido, de fato podem levar à origem de sacos aéreos, mas isso seria uma característica que teria evoluído posteriormente. Os animais mais basais não a teriam. Ou seja, todas essas evidências nos levam a crer que os sacos aéreos evoluíram independentemente em três linhagens diferentes de arcossauros. Pterossauros, dinossauros terópodes e dinossauros saurópodes. E isso é uma descoberta muito fascinante, muito interessante. Parabéns a todos os pesquisadores que participaram desse trabalho. E é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer um pouco sobre essas duas notícias que eu achei interessantíssimas e eu queria compartilhar com vocês. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas descobertas. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, e de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, seus colegas, seus conhecidos, seus inimigos, com todo mundo aí que vocês conhecem. E comentem se vocês vão querer uma live de comemoração de 2 mil inscritos, barra live de fim de ano, né? Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na sensação de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. Ah, e se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O paleoblog se mantém graças ao apoio do público. Então, se quiser que continuemos com nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave PIX que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr.gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.